O encontro aconteceu no auditório da prefeitura, foi momento de cordialidade onde o gestor municipal cumprimentou e agradeceu aos servidores da Secretaria Municipal de Educação pelos trabalhos realizados em 2013 e anunciou novos projetos Nós temos inúmeros projetos para este ano, vamos inaugurar creche, vamos começar a reforma de 90 escolas da zona rural vamos inaugurar piscinas, então a gente tem muita coisa para comemorar no ano de 2014 Compareceram ao evento mais de 300 servidores da educação, nos mais diversos núcleos de atuação Bem, eu sou servidor há 4 anos, nesses últimos anos que eu estou aqui, Caxias, é gratificante trabalhar na prefeitura onde o prefeito está sempre presente, em todas as secretarias, é muito bom ele passar por nós no meio da rua e nos reconhecer como servidor, conversar, perguntar quais são as dificuldades, a gente ostentar para eles as dificuldades e ele sempre ajudar, na Secretaria de Educação não está sendo diferente, ele está sempre lá, ele sempre reúne os funcionários para conversar e eu acho que isso é um modelo diferente de qualquer lugar do Brasil Logo serão apresentados projetos para 2014 Nós estamos com foco na elaboração do plano municipal de educação e do plano de ação que deve ser entregue ao gabinete do prefeito já na próxima semana Então foi uma reunião de cordialidade para que nós pudéssemos conversar com o seu prefeito e nos animarmos e juntarmos todas as nossas competências e as nossas vontades políticas e fazer da educação de Caxias a melhor do Maranhão